Alô, alô, ao vive a cores, e aí galera, como estão, como estão, ensino aqui pra vocês mais vídeo de loja Loja aí do dia 31 de agosto, aquele esquema, última loja do mês, né? Vamos ver se tem algo especial assim Ixi, só um envelopamento, tudo bem, voltou aí a Comandante Escarlate, ok A versão masculina também, Elite Carmezim, show A Complexa, skin aí de campeonato, né? Mochila Ritmo Roxo Brilho Urbano, tá aí o som Estilo, o Blider Envelopamento Banho de Tinta Voltou também o Raptor, tem o estilo dele aí de Halloween, né? Mochila Bolsa de Raptor Inclusive o Halloween vai ser nessa temporada, né? Sem hora que seja bom Celeridade, e a mochila da Bombardeira Bombardeira de Assalto Ok, o Glider deles E a Picareta Festeiro Show Agora na loja Diária Voltou o Cremozinho, e a mochila raspadinha Desembarcado Mudou de nome? E a mochila viajante das dunas Cálculos avançados Ok Temporada 2, capítulo 2 Do envelopamento sorvetinho Ah, do Cremozinho, né? Tá aí, não animado nem nada Padrão Padrão nos esquemas Ué, temporada 3? Tá nos arquivos desde então? Impressionante essa parte da vida Pond e Kiki Na temporada 9 E Ufa Top, top E o Surfista Prateado Continua aqui Nas ofertas especiais Muito que puder então Lembra aí de apoiar o Vultuner, tá? Conta a fortalecer o nosso projeto Pra que a gente possa continuar tendo A conta mais rara do mundo E é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E bye bye Tamo junto Tchau